Muito boa tarde, Brasil. Vamos falar de política mais uma vez no nosso programa? Há tantos trancos e solavancos, ditado antigo, nesta questão política no Brasil, que a gente não está entendendo muito essas coisas, não. A gente não consegue visualizar um governo já trilhando pelo caminho do bom governo, a gente não consegue ver um parlamento nos enxergando, ou pelo menos se enxergando como verdadeiros representantes do povo, sabendo das questões necessárias que este país não pode prescindir destas questões, e outros atos mais que vão chamando a atenção, principalmente numa visão jurídica, que eu não tenho, sinceramente, e me valho sempre de companheiros que nos atendem, nós convidamos, estão sempre conosco aqui, para que a gente tente trazer uma visão jurídica para esses trancos e solavancos. Estou recebendo mais uma vez no programa Leandro Bueno, procurador da Fazenda Nacional, seja bem-vindo, obrigado. Muito obrigado, prazer é todo meu. Por atender mais uma vez meu convite, viu, Leandro? Seja bem-vindo. Muito obrigado. E conosco também, Yuri Melo, jurista. Obrigado por ter vindo, Yuri, mais uma vez, querido. Prazer estar com você, Celso, com o doutor Leandro. Um abraço aí aos telespectadores. Vamos começar com a questão do Temer. Prisão preventiva. Yuri, quer começar? Você, que é um homem que milita bem nessa área, e vai? Vamos lá. Prisão preventiva é uma prisão que não tem tempo certo, e para ser motivada tem que atender alguns requisitos trazidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Basicamente, um dos requisitos que foi suscitado pelo juiz Marcelo Bretas foi para garantir a ordem pública. Então, veja, sob o efeito de fortes indícios e materialidade do delito. Muito bem, isso é o que diz a lei. Mas, para isso ser evidenciado, obviamente, tem que ter outros elementos ou outros indícios que suportem uma condição dessa. Eu penso que foi uma forma absolutamente assodada de se decretar uma prisão preventiva. Beirou praticamente a espetacularização. Não é assim. A gente não pode mandar prender essa... Não estou aqui fazendo defesa de Temer, não. Estou defendendo os aspectos da lei. Nós estamos a olhar exatamente o aspecto da lei. Podemos fazer, aplicar a lei descumprindo a própria lei. Tanto é verdade que todos foram soltos pela decisão do desembargador do TRF2 daquele local. Então, a prisão... É diferente da prisão do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula foi preso já em segunda instância, já julgado e sentenciado. O presidente Temer, olha que interessante, é uma fase de inquérito, nós não temos nem a denúncia, nem processo devidamente instaurado, não é? E aí houve uma praticamente naquela... Eu li a decisão do juiz Marcelo Bretas e achei interessante porque, na verdade, não é uma decisão de prisão preventiva. É uma decisão, parece que é uma decisão final de processo. Porque ele, inclusive, afirma, ele afirma, ele diz lá, é um representante de organização criminosa. Como é que é um representante de organização criminosa se ele só ouviu o Ministério Público? Não foi instaurado a ampla defesa, não foi instaurado o contraditório, que são princípios norteadores da Constituição Federal Brasileira. Então, por este motivo e outros que foram aventados na decisão do desembargador Antônio Ivan Atier, é que a prisão foi revogada. Então, ela foi considerada desnecessária e mal aplicada. Isso, de certa forma, nos mostra que não é sair prendendo por aí as pessoas que você vai resolver o problema da aplicação da lei penal do Brasil. Temos que tomar cuidado para fazer as coisas. Nisso, o ministro Sérgio Moro foi bastante cuidadoso ao longo em que esteve na Lava Jato. Então, não é uma forma assim, você sair prendendo as pessoas que você vai dar efeito à lei. Tem que prender, mas respeitando os trâmites judiciais. O que é diferente? Essa é a preventiva. Diferente da temporária. A temporária, geralmente, é aplicada dentro do inquérito policial, cinco dias por mais cinco dias. O que não foi o caso do ex-presidente Michel Temer. De forma que penso que a decisão de Antônio Ivan Atier foi bastante correta. Eu vi algumas prisões preventivas anteriores, principalmente naquele tempo da JTS e tudo mais. Você mandava trazer o cidadão porque ele estaria interferindo em alguma coisa, em algum tipo de investigação e tudo mais. Agora, nessa questão do Temer, propriamente dita, você enxergou alguma coisa que pudesse realmente levar a uma prisão preventiva? A questão que foi levantada foi bem interessante. Como o doutor Yuri colocou aqui bem, o ponto principal é que ele seria um chefe de organização criminosa, na opinião do juiz Bretas. E eu cheguei também a ouvir a própria entrevista dos procuradores da República. O que eles colocavam é que alguns desses contratos ainda estavam pendentes, o recebimento ainda dos valores. Então, essa seria a argumentação para eles dizerem que estaria ocorrendo nesse momento a justificar essa prisão. Porém, o que deixou, na minha opinião, bastante perplexo a própria população foi a própria forma de vai e vem da justiça nesse caso. Em que sentido? Ele foi preso, o ex-presidente, e aí, no caso, houve o recurso, um habeas corpus para o desembargador Ivan Atier. Ele, num primeiro momento, determinou que o julgamento só se daria na quarta-feira, ou seja, ele ficaria praticamente... Ele levaria em bloco, né? Em bloco, que seria o que a gente chama de uma decisão colegiada. Ou seja, num primeiro momento, ele entendeu que não deveria conceder a soltura, mas sim esperar a decisão por parte da turma ali colegiada. Mas aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Os próprios advogados do presidente Temer entraram com um pedido junto ao próprio Supremo Tribunal Federal. Esse pedido chegou ao ministro Marco Aurélio, que entendeu que, de não conhecer do pedido, já que seria uma espécie de pulando as etapas, no caso, porque não tinha sido... O lugar certo seria com Atier, realmente. Exato. E aí, nesse meio tempo, passou esse final de semana e o juiz, o desembargador Atier, na segunda-feira, alegou que, no final de semana, analisou com mais cuidado a documentação e chegou ali a conclusão que não havia motivos para aquela prisão preventiva. E aí, acabou revogando essa decisão. Sinceramente, Yuri, fazer uma pergunta daquelas... Se quiser responder, tudo bem. Vamos lá. Seguinte, o Atier pegou o negócio. Eu acho que ele não fez isso no próprio dia, na sexta, no sábado, por respeito ao juiz e por não querer bater de frente. Não foi, não? Aí ele deixou para a segunda-feira, que pelo menos correu frouxo mais dois dias. Ele mesmo, o desembargador Atier, já falou sobre isso, que você está me perguntando. Ele disse que só não deu a decisão na sexta-feira mesmo, porque, primeiro, ele queria ouvir todos os advogados das partes envolvidas, que passaram a tarde lá com ele, no gabinete dele. E, obviamente, a Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, permite que isso aconteça, o magistrado atenda o advogado para escutar os seus pleitos. Então, isso aconteceu. E, como se trata de uma matéria extremamente complexa, e a decisão do excelentíssimo juiz Marcelo Bretas é muito extensa e ela abrange muitos aspectos de mérito, de processo mesmo. Não era só a questão da prisão preventiva. Ele fala sobre culpabilidade. Ele fala sobre situações que devem ser analisadas antes de você efetivamente decretar uma prisão. E aí ele disse que precisou do final de semana para poder dar essa decisão na segunda-feira. Mas eu penso que, se não tivesse ocorrido e fosse menor um pouco a decisão, ele teria dado, teria soltado imediatamente. Tanto é verdade que dois foram soltos com a juíza de plantão. A juíza que ficou, a juíza desembargadora de plantão, soltou dois que estavam na temporária. E esses foram para casa no sábado mesmo. Então, acho que por esses detalhes, por esse motivo, ele não deu. Mas, por si só, a decisão do juiz Marcelo Bretas já justificava a soltura imediata na própria sexta-feira. Dizem as más línguas, e eu me coloco como má língua nesse aspecto, que a lei que ela é feita, ela sempre deixa uma escapatória. Porque quem fez, se eu cair um dia, eu sei onde eu conheço o pulo do gato aqui para cair fora. Tem isso ou não? Eu acho que essas questões, elas têm que ser tomadas com bastante cuidado mesmo. Nesse caso que a gente está comentando mesmo, ficou, na minha opinião, a imagem da justiça ficou até mais chamuscada, no momento em que a gente, eu vi em vários sites, nas redes sociais, inclusive, questionando o próprio desembargador, lembrando que ele já esteve, eu não me recordo, seis ou sete anos afastado, acusado de malfeitos. E depois que ele voltou para, voltou a judicar. Então, quando as mídias colocam isso, essa informação para um grande público, cria-se uma dúvida acerca da idoneidade do próprio desembargador. Não que eu esteja dizendo aqui que ele seja corrupto ou não, não estou entrando nesse mérito. Mas fica uma situação de criar uma certa dúvida se ele foi solto, o presidente, realmente por questões eminentemente técnicas e jurídicas ou se houve algum outro fator. Isso que eu acho que é muito ruim para a imagem da justiça. O fato do desembargador Atier ter vivido aquele momento em que ele foi realmente afastado e tudo mais, isso significa que ele hoje não teria condições de entrar no mérito de uma questão como essa? A pena não passa da pessoa do acusado. Então, você responde pelo aquilo efetivamente que você praticou ou não responde. No caso, nesse caso em que se levantou, tentou se levantar essa polêmica, o que se observa é que ele ficou afastado, segundo consta da imprensa, seria organização criminosa e estelionato. Isso foi apurado, houve um processo, ele ficou afastado, fez a sua defesa e, no final, o próprio Ministério Público Federal resolveu pedir a absolvição do ilustre desembargador aqui no STJ, em Brasília, por não ter, ao longo desse período de sete anos, verificado qualquer tipo de prova que o levasse ao cometimento de crime. Então, apenas complementando, doutor Leandro, ele foi absolvido, ele foi absolvido integralmente, foi restituído à magistratura em 2011 e encontra-se como desembargador desde 2013. Então, não se trata de um fato recente. Apenas levantaram essa polêmica e é uma polêmica passada, ele foi absolutamente inocentado e segue dentro da, digamos, dentro da magistratura de forma correta. O que a gente não vê é exatamente falar isso que você acabou de falar. Isso. Eu vi, por exemplo, nas redes sociais, principalmente, falando do tropeço que ele teve lá atrás, mas ninguém disse que desse tropeço ele foi julgado e inocentado. E o próprio Ministério Público solicitou o arquivamento disso por verificar que não existia absolutamente nenhum indício. Assim, a vida da gente tem esses percalços. Pode acontecer comigo e qualquer pessoa. O processo, ele existe exatamente para analisar as nossas condutas, se é quando a gente é acusado. Chegou o seu final. Realmente, nós não temos culpa de nada. A absolvição, ela se impõe. Foi o que aconteceu com o desembargador. É muito típico o nosso brasileiro, viu, falar o seguinte, impor culpa se o cidadão ser julgado. A gente vê isso direto. Está acontecendo, inclusive, agora em Brasília. Estão imputando culpa ao Ibanez por ter emprestado o avião ao Temer para voltar do Rio de Janeiro. Se a prisão não foi indevida e a Polícia Federal o trouxe até o Rio de Janeiro, deveria levar de volta, caramba, não? Eu acho que é interessante que, como é importante colocar, a própria Constituição nos coloca de forma bem clara. Ninguém será considerado culpado antes de uma sentença penal condenatória. Mas, infelizmente, hoje em dia a gente está vendo muito isso, uma espécie de linchamentos virtuais. Então, a pessoa ali coloca determinadas coisas. Então, até ela, muitas vezes, recobrar a sua própria reputação é uma coisa muito complicada nesse sentido. Com relação especificamente à questão do avião, do fato do governador Ibanez ter emprestado, eu acho que ele quis dar um ato, digamos, de solidariedade ao corregionário, que é um dos líderes do seu partido. E atual presidente do partido dele. O partido, né? Sim, então, nesse sentido, é que eu acho que se insere nesse contexto. E ele colocou de forma clara, assim, querendo cortar o jornalista, dizendo que ele faz com o dinheiro dele o que ele quer. Então, não é a primeira vez que ele fala isso. Eu quero falar sobre isso. Eu acho, doutor Leandro, e aqui no debate, amigos telespectadores, que a gente tem que tomar bastante cuidado com as coisas também que a gente fala. Às vezes, talvez a intenção do governador Ibanez Júnior não seja nem ofender. Mas a forma como ele fala fica meio ofensiva. O dinheiro é B, eu faço o que ele quiser. Cada um tem seu dinheiro e faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas, às vezes, as pessoas mais humildes não entendem isso, né? Ele fala que a política vive de gestos. Claro que vive de gestos. Mas gestos levam a coluios e conchavos. Então, pode ser bons coluios, bons conchavos, não estou dizendo que seja negativo. E, obviamente, que essa conduta dele, do Ibanez Júnior, ela volta no sentido que ele almeja ser presidente do MDB nacional. E ele precisa, efetivamente, do apoio do ex-presidente Michel Temer. Então, acho que ele quis ali agradar. Mas, acho assim, a forma de falar, porque acho que ele fica irritado com isso... Acho que o tropeço só foi no começo. Quando ele disse, o dinheiro é meu, faço o dinheiro que eu quero. Não pode falar assim, né? Mas, aí, eu gostei da segunda parte da explicação. Sim, sim. Presidente do meu partido, um cidadão, um ancião de 78 anos de idade, não ia deixar, até porque iria passar um bruto de um constrangimento se entrasse num voo comercial. Agora um... Eu acredito que sim. Naquele momento, principalmente, poderia passar um vexame pior do que o Gilmar Mendes passou dentro de um avião lá. Entendeu? É, e uma coisa que eu acho, assim, nesse ponto eu concordo com o Ibanez, é que ele colocou bem claro que o MDB tem que se renovar. É um partido que, infelizmente, perante muita... uma boa parte da opinião pública está totalmente diante da velha política, como se fala. Então, assim, se não houver renovação, eu acho que a tendência é o partido ir perdendo cada vez mais importância. Então, nesse ponto, eu concordo com o Ibanez. Não, ele tem toda a razão. Até porque, eu ia falar um palavrão aqui, aqueles mais idosos dentro do partido, que tem mais tempo no partido, caramba, caíram todos fora, né, mano velho? Pois é. Não sobrou praticamente ninguém. Essa ideia de renovação que o Ibanez Júnior traz para dentro do MDB, ela é bastante salutar, bastante importante. Mas ele é novato na política, né? Ele é um ex-outsider, porque agora ele já está insider na política. De qualquer forma, ele vai realmente precisar de apoio do ex-presidente Michel Temer. Isso é claro, isso é óbvio. E eu acho que ele quis realmente ali agradar. Eu só penso assim, essa coisa de... Porque eu acho que isso irrita ele um pouco quando fala do avião e ele fala que o dinheiro é dele. Talvez falar um pouco menos... um pouco mais brando isso. Falar de uma forma mais graciosa. Mas, claro, não tenho dúvida disso. Ele tentou, tentou e fez e agradou. Eu acho que ele tem que cuidar dos interesses políticos dele mesmo. E, se for possível, obviamente, assim, as convenções decidirem assumir a presidente do MDB. Trancos e Solavancos, que eu disse no começo do programa, ele não perdeu a santa oportunidade de bater de frente com o Moro, por exemplo, na questão do presídio federal de Brasília e a vida do Marcola para cá. Poxa, eu não sei qual é o pensamento de vocês que militam na área jurídica, mas, poxa, se permitiram fazer um presídio federal, é para os belos olhos somente, não é para funcionar, não? Como é que você vê isso aí? É, o que acontece? O Ministério da Justiça, pelo que eu tenho observado e lido em algumas leituras que eu tenho feito, ele tem buscado desarticular o PCC e essas organizações criminosas. E como é que ele busca fazer isso? através de deslocando esses líderes para locais distantes das suas, onde eles geralmente operam. Então, o próprio Marcola... E quando vicia um pouquinho o lugar onde ele está, por certo, ele muda, não é? Foi feito do norte para Brasília. Exato. Então, assim, eu achei, assim, na minha opinião, um tanto desrespeitoso, como o governador daqui, ele se referiu ao Ministério do Moro, dizendo que ele não sabe nada de segurança pública, dizendo que ele... que aqui é um local onde está o governo, as autoridades, os corpos diplomáticos. Eu acho que isso não é um argumento para que não haja preso aqui nesse presídio federal que nós temos. Então, eu acho que a forma também de... mas eu também imagino que o próprio governador deve ter sofrido muita pressão de gente que não quer líderes do PCC em Brasília. Mas se a gente for pensar não apenas sobre o olhar de quem vive aqui, mas também quem vive nos outros locais onde tem esse presídio, com certeza a opinião vai ser a mesma. Então, eu acho que é um conflito que sempre vai existir nesse ponto, porque ninguém quer estar perto de líderes criminosos perigosos. Ainda mais a gente sabendo como o crime organizado tem feito escola aqui no Brasil, em vários lugares. E demonstrado uma força que deixaram ter, né? Sim. Lamentavelmente, de invadir presídios, de fazer recuperação de presos que estão lá dentro. Comunicando ele com os celulares. Eu não sei nem qual é o tamanho da segurança máxima do nosso. E outro detalhe interessante, nesse projeto anticrimes ofertado pelo ministro Sérgio Moro, existe uma figura lá dentro chamada Supermax, que é um modelo de aprisionamento que existe nos Estados Unidos, onde o cidadão fica efetivamente preso sem nem direito à manhã de sol. E é o que a gente mais ou menos pratica nos presídios de segurança máxima no Brasil com o RDD, o regime disciplinar diferenciado. Mas ainda não é perto de uma Supermax. Há posições favoráveis, que dizem que enlouquecem na Supermax e tal, e há posições que não são favoráveis. Mas, de qualquer forma, essa ideia já está caminhando. Eu sou um pouco assim, já penso um pouco diferente do doutor Leandro, porque eu acho realmente que essa questão de você deslocar crime organizado aqui, grandes cabeças do crime organizado para o Distrito Federal, ela desloca a estrutura do crime organizado para o Distrito Federal também. Isso nos coloca numa situação de segurança já bastante ruim. Ainda mais agora que a Polícia Civil do Distrito Federal ainda não teve o seu aumento de 37%. O aumento foi encaminhado pelo governador Ibanez e me parece que aquilo está meio travado. O governo federal ainda não quer liberar esse dinheiro para fazer igualar a Polícia Civil à federal aqui em Brasília. E isso parece que deu um tensionamento agora essa semana entre o governo, o Distrito Federal e a Polícia Civil. Então, essas situações, elas contribuem de forma negativa para que a gente efetivamente tenha uma segurança até maior com esses líderes aí. Agora, por outro lado, eu concordo com o doutor Leandro, se trata de legislação. Está na lei, né, doutor Leandro? A prisão está aí. E se está na lei, penso que o Sérgio Moro, ele está correto. Ele tem que fazer esse rodízio mesmo, por mais desgosto que traga a todos nós e ao governador Ibanez. Ele não mandou fazer o presídio, não, Mano Velho. Ele pegou o presídio prontinho. Não é brincadeira, isso é uma coisa séria. E desocupado. Exatamente. Ora, vai virar um elefante branco. Está na lei, tem que cumprir, né? É complicado. Já que estamos falando em lei, me tira uma dúvida. É pular daqui. Nós já falamos do Temer, falamos do Ibanez aqui. Deixa eu falar um pouquinho do Rio de Janeiro, do Cabral. O Cabral, acho que foi anteontem, falou, por exemplo, que diz ter recebido propina de caixa dois de uma cervejaria lá no Rio de Janeiro. Ele que dizia que não tinha culpa no cartório de jeito nenhum, ultimamente anda se dizendo, réu confesso, se fazendo réu confesso, dizendo eu realmente agi mal, eu peguei dinheiro errado, eu... O que você está vendo nisso aí? É uma jogada jurídica isso aí ou não? Para ele amenizar um pouquinho, que eu acho difícil para quem está com quase 200 anos de prisão decretada. 300 anos. Já passou de 200? Passou 300 anos. Barbaridade. Será que vai ajudar ele ser réu confesso? É, o que... A gente não sabe o que tem no interior da pessoa, né? Mas, como o senhor colocou muito bem, é uma guinada de 180 graus. Até aquele... Num primeiro momento, ele falava que aquilo ali seria apenas restos de campanha, caixa dois, que, no caso, é considerada uma coisa bem mais leve até o momento, já que a gente não teve ainda a legislação criminalizando como deveria. E, de repente, houve um primeiro depoimento junto, onde ele apresentou perante o juiz Marcelo Bretas, onde ele começou a falar. Inclusive, colocou, inclusive, uma entidade ligada à própria igreja, que estaria tendo supostamente contratos superfaturados perante a Secretaria de Saúde. E aí começou a falar de outros casos, como esse que foi colocado aqui. Eu acho que pode ser duas situações. A primeira, ele pode, de alguma forma, querer algum tipo de benefício. Realmente, fica difícil a gente... Um benefício... Seria quase uma delação premiada? Eu creio que sim. É o que faltaria. Agora, o problema da delação premiada é que ele tem que... Muitas vezes, ele vai ter que trazer a conhecimento fatos novos. E, muitas vezes, acima dele. Então, a pergunta é, em quem ele vai levantar? Há uma grande... Pelo menos, a gente ouve algum jornalista comentando sobre esse fato, de que ele teria pessoas do próprio judiciário para entregar. Porque a esposa dele era advogada e, supostamente, teria... Aí que estaria a trava. Mas isso aí é uma mera suposição ainda no caso. A gente tem que dar tempo ao tempo para ver realmente o que vai acontecer. Ou, de repente, é uma situação em que ele acha que não vai pagar o pato sozinho. De repente, ele quer que outros também, que também se beneficiaram. Comeram no meu prato. É. Também a gente não sabe ainda. Por isso que eu acho que temos que dar um pouco de tempo para ver o desenrolar desse... O desfecho disso aí. Eu penso, e complementando aqui o que o ilustre jurista doutor Leandro Bueno está a falar aqui para todos nós, é que nós estamos discutindo a questão da delação premiada. Essa delação premiada vem de uma coisa chamada Plea Bargain ou Power Bargain. Isso vem também do direito americano, o direito norte-americano. E que é o poder de barganha. Quer dizer, eu te ofereço uma informação, mas você me dá uma vantagem pela informação oferecida. Eu confesso a... Viu, doutor Leandro? Confesso aos demais que aqui estão me ouvindo, Celso. Eu tenho muito medo de delação premiada. Porque uma coisa é você estar aqui com a arma na cabeça e falar, confessa. E vamos usar de forma figurativa. E aí você fala. E a espontaneidade também, ela é perigosa, porque você pode... Ah, eu estou com 300 anos de cadeia. Então, eu vou começar a denunciar pessoas, por mais, doutor Leandro, que tenha que apresentar documentos, que tenha que apresentar argumentos, outras provas. Mas, por exemplo, no caso de Michel Temer, ele está sendo praticamente denunciado porque foi delatado verbalmente aí. Esse é o ponto inicial das deleções nos processos, nos inquéritos que ele responde, o Michel Temer. Agora, veja, eu tenho muito medo de delação premiada, embora eu penso que não há mais fuga para a delação premiada, porque se trata de um facilitamento, de uma facilitação para a aplicação da lei penal brasileira. Mas se fosse um pé um pouco fora do acelerador com a delação premiada. O que eu percebo nos chamados trancos e solavancos é que um está batendo contra o outro, entendeu? Você vê uma briga, por exemplo, do governo executivo com o legislativo, que está se pegando ali, com o meio jurídico. Por exemplo, não seria, por exemplo, aquela questão da CPI da Lava Toga, que o Alcolumbre mais uma vez disse que, por exemplo, está enterrando a segunda tentativa de trazê-la, ele considerou que o requerimento não reúne, palavras do presidente do Senado, não reúne os pressupostos constitucionais e regimentais de admissibilidade e determinou arquivamento. Quer dizer, sabe, isso não está muita picuinha, não. Não está mais para... parece que está parecendo briga de comadre, compadre. É. Eu vejo da seguinte forma. Ele se... o presidente do Senado, ele se baseou num parecer da consultoria técnica, né? Existe realmente um artigo no regimento interno do Senado, onde se proíbe, em face da Constituição prevê a separação dos poderes, do Legislativo não poder adentrar no mérito de decisões judiciais. E esse é um ponto-chave, se fosse investigar essa lava, fazer uma lava-toca, digamos assim, porque teríamos que entrar no mérito de saber se estão havendo decisões compradas ou não, buscando beneficiar uma determinada pessoa ou não. Então, em virtude disso, o próprio regimento interno determina essa situação do Legislativo não poder adentrar nisso daí, porque pode criar uma grande crise realmente entre o Judiciário e o Legislativo. Então, eu vejo assim, que o presidente, ele se apegou a essa filigrana jurídica, onde ele tem um embasamento jurídico para negar, mas realmente, perante a opinião pública, fica uma coisa muito ruim, porque, para mim, e eu ouço falar, muita gente, eu ouço amigos conhecidos, onde falando que parece que o Judiciário é o único local onde a lava-jato não entrou ainda como deveria. A gente já viu muita gente presa no Legislativo, no Executivo, mas parece que o Judiciário não aconteceu nada. Então, alguns questionam se ele seria realmente um poder livre desse tipo de situações que a gente está vendo. O Legislativo tem condições de julgar isso? Pois é. A gente parece que está vivendo uma coisa que... Existe uma teoria dentro do direito penal, que se chama Teoria do Cenário da Bomba Relógio. O que é isso? É desmontar a bomba de qualquer forma, passando por cima de regimentos, passando por cima de aspectos legais. Então, como o doutor Leandro falou muito bem, o regimento traz essa observação e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aplicou o regimento. Então, não é resolvendo na pressão, na loucura, na histeria, que nós vamos desarmar as bombas relógios que existem dentro da política brasileira. Nós temos que ter um segmento, temos que ter um mínimo de sanidade para que a gente não cometa aí algum tipo de estelionato administrativo, qualquer que seja ele. Então, penso que a observância da lei, Celso, e amigos telespectadores, doutor Leandro, ela tem que se fazer presente, porque senão a gente cai numa coisa chamada insegurança jurídica. E acho que essa observação que o doutor Leandro fez aqui, eu me coaduno a ela também, porque até agora não se chegou no poder judiciário. E, obviamente, sabemos que o poder judiciário, como qualquer poder, não é perfeito. Perfeito, apenas Deus. Nós, como seres humanos, temos as nossas falhas. E tem hora que a gente beira a imperfeição e faz questão de continuar nela, né? Eu estava vendo, por exemplo, nessa boa briga aí, estou chamando de boa, né? Para não dizer que é uma má briga. Por exemplo, para provar a reforma da Previdência, você vê os trancos e barrancos ali, trancos e solavancos, que é o tema mais certo, né? E aí você não consegue chegar a lugar nenhum. O ministro da Economia iria na quarta-feira, foi na quarta ou na terça, não me lembro direito? Ontem. Na terça. É, na terça. Lá para conversar com o pessoal na CCJ. Já era uma maneira, inclusive, de uma abertura possível para um bom entendimento. Opa, nós não queremos isso, queremos isso, por que o senhor colocou isso e tal? Eu acho que de um bom papo ninguém escapa. Aí, de repente, o Congresso começa a dar uma arrochada no próprio Presidente da República. E ele fala como falou também, né? Acho que foi também na terça-feira, né? Estava conversando com empresários aqui em Brasília. Ele disse, não vou jogar dominó com Lula e Temer no xadrez. É mais uma bombinha explodindo, sabe? E mexendo, quer queira, quer não. Você acaba mexendo com os brilhos de quem é do lado vermelho do Lula, de quem é do lado, sei lá, do Temer, seja lá o que for, caramba. Eu prefiro mais, sabe? E eu acho que a própria imprensa está gostando muito da maneira do nosso Vice-Presidente. Ele até para brincar, ele brinca bem, né? Como é que é do Playboy? Perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. E ele fala numa alegria, quer dizer, ninguém leva a mal uma brincadeira dessa. Ele esteve, diz ele, que é a pedido do próprio Bolsonaro, o Presidente da República, lá na Fiesp em São Paulo, conversando com os empresários. E ele falou um bocadinho sobre essa questão previdenciária. Eu aproveitei a fala dele, TV Cultura, né? Ele fez essa cobertura. Coloca aí para você ver com que seriedade ele mostra que há erros e enganos, mas que só a conversa resolve. Coloca, por favor. A empresários, Mourão disse reconhecer as angústias e dúvidas causadas pela reforma da Previdência, mas adicionou que o governo vem buscando clareza em convencer o Congresso e a sociedade. Convencer a população de que eles também têm obrigações e não apenas direitos. Temos que trabalhar isso dentro do nosso Congresso. É um trabalho de paciência e diálogo. O Congresso representa a população brasileira. E nós temos que dialogar com eles. Não fugir ao diálogo. Vai levar pedrada? Vai levar pedrada. Mourão não comentou a crise de articulação entre o Planalto e os parlamentares. Falou em paciência para negociar o que tiver que ser negociado. E defendeu a manutenção do BPC, o benefício de prestação continuada no texto. Para se aposentar por idade, tem que chegar pelo atual sistema, aos 65 anos, tendo pago no mínimo 15 anos de contribuição e vai receber só um salário mínimo, por que ele tem que contribuir? Se ele vai receber a mesma coisa sem contribuir. Então nós temos que olhar isso. Não há mais como sustentar isso aí. Ele falou uma verdade das mais verdadeiras, como diz lá na minha terra. O cidadão contribuindo ou não vai receber um salário mínimo, Mano Velho. Isso tem que ser debatido. O custo é para todos nós, né, Mano Velho? Eles botaram o social dentro da Previdência, sou contra não. A pessoa idosa receber, o cidadão que está doente receber, sabe? E a pessoa que nasceu com algum distúrbio, algum problema, sabe? Receber mais do que justo, mas é a área social e não a Previdência que deveria pagar isso. Eu achei que o Mourão realmente está jogando seriamente nisso aí. É, o que eu observei no caso, por exemplo, ontem, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele informou muito em cima da hora que não iria na reunião... E estava lotada de deputados ali, porque... E a alegação foi de que, até hoje, por incrível, parece que nós não temos o relator da Previdência. Algo que eu acho que, na minha opinião, se é tão urgente, já deveria ter sido fixado o nome dessa pessoa. Mas parece que a ideia é ver como vai ficar as tensões políticas ali essa semana para colocar o nome ali. Então, fica uma coisa meio incerta. E aí, o que eu observei logo em seguida, ontem mesmo, uma parte dos partidos que formam o chamado Centrão, resolveram dizer que vão apoiar a Previdência, mas vão ser contra dois pontos, que é exatamente a questão do benefício de prestação continuada, que é isso que a gente estava comentando, que toda pessoa que é deficiente ou maior de 65 anos de família humilde, que é aquela que recebe até um quarto do salário mínimo per capita, essa pessoa tem direito a um salário mínimo. Então, isso aí vai ser... Eles são contra por quê? Porque a PEC, ela determina o seguinte, entre 60 e 65 anos, a pessoa irá receber R$ 400. A partir de 65 até os 70 anos, ela vai aumentando desses R$ 400 cada ano, até chegar nos 70 anos a um salário mínimo. E eles acham que isso aí é uma coisa muito pesada, porque hoje não existe nenhum tipo de benefício menor do que um salário mínimo. Então, eles estão sendo contra esse ponto e contra a questão da aposentadoria rural. E você acha, sinceramente, que eles não sabiam disso? Isso aí é a gordurinha que está lá na reforma da Previdência proposta pelo governo. A gente sabe que é gordura ser queimada ali, mas está faltando a diálogo. Está faltando o general Mourão, essa é a verdade. O presidente Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro, tem um brilhante articulador, um brilhante orador, conhece profundamente a questão econômica nacional e é a questão econômica internacional, e está faltando usar esse homem para fazer essa ponte com o Congresso Nacional. Ah, ele manda o Paulo Guedes, esse não quer ir, muito durão, turrão, manda o outro que não consegue se articular, mas o homem está aí, ele está com a prata dentro de casa, é o vice-presidente, que eu tenho certeza absoluta que conseguiria fazer uma das melhores articulações, uma ponte entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Fica a minha sugestão para o presidente Bolsonaro. Eu fico encarando o seguinte, enquanto você não traz uma solução para o problema, para levá-lo, ele vai ser debatido na Câmara. Haverão aqueles que são contra, aqueles que são a favor. Para isso existe a Câmara. Ela é nossa representante exatamente por causa disso. Você já pensou se chegasse lá e os 513 deputados já, opa, vamos assinar isso aqui? Não, não tem graça. Exatamente. Vamos debater. Agora, neste meio termo, aí vem a Câmara ontem, não é na ontem, não foi, 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 foi na terça-meia. Foi ontem à noite. É. Governo perdendo, fazendo um... Perdendo e perdendo feio na questão do orçamento ali, Manovelho. Houve uma patada dentro da Câmara dos Deputados. Eu acho que para o governo, né, votação relâmpago, Câmara aprovou o PEC do orçamento impositivo. Tirou força do governo aí, não tirou do Executivo? É, na verdade, foi beira a quase 100%, né, em essa relação... 400 e tarará, Manovelho. É muito dinheiro. Então, assim, você poder, o dinheiro, digamos assim, que o governo tem livre para poder fazer algum outro tipo de projeto, sem aqueles que estão definidos dentro da lei orçamentária. É um dinheiro para você poder contratar, vamos dizer assim, por fora, ou emergências, ou casos nesse sentido. Eu penso que foi apenas uma resposta que a Câmara deu de força, mas acho que o Senado vai bloquear isso, porque se trata de uma PEC e ela tem que ser votada em dois turnos também no Senado. Acredito que no Senado vai sofrer modificação, porque senão você ingessa o presidente, o governo federal de um jeito tal que ele não vai poder mais absolutamente articular. Aí eu digo de novo, seria a hora de você ter um interlocutor, boa praça, descolado. Mas a mesma coisa está sendo dita, né, que também eles estão ingessando os parlamentares na Câmara na discussão disso aí. E aí vem o troco. Julgaram em duas instâncias, né, em dois momentos, 448 votos na primeira votação, 453 na segunda votação. Amigo, com 308 eles fariam uma festa pra aprovar a reforma da Previdência e você chega quase que a totalidade dos votos. Eu imagino que os outros não votaram porque não estavam lá, cara. O que tem me chamado muita atenção nesse ponto é porque, assim, a gente tem que admitir que a PEC da Previdência, ela não é um projeto, digamos assim, que a população, muitos da população querem. Então, muitos políticos não ficam fazendo aquele meio que banho-maria ali no caso. Então, você vê que se houver vontade política, dava pra se aprovar essa PEC da Previdência com rapidez. Mas essa PEC mesmo que foi julgada, votada ontem, você imagina, foi votada em dois turnos numa única noite. Então, você vê que, assim, no caso é uma situação de querer também. Então, como ela não é uma... a PEC da Previdência é algo agradável que a população... E eu vejo também que no Congresso existem muitos lobbies também, né? Existe o lobby do servidor público, existe o lobby de sindicatos ali. Então, muitos desses aí não querem mexer em nada. Então, isso aí é complicado, porque muitos parlamentares ganharam seus votos em cima desses nichos, né? Desses nichos políticos. Então, pra você bater de frente... Queiram os deputados ou não, eles são representantes desses nichos políticos. Exatamente. E tem mais que ouvi-los. Ora, ora, por que que a coisa anda frouxa dentro do Congresso Nacional? Porque nós, eleitores, não cobramos do parlamentar que nós botamos dele e elegemos com eficiência. Nós devemos isso, sabe? A partir do momento em que o cidadão, a cidadã, os eleitores brasileiros, começar a empurrar, como diz o outro, tem que escantear mesmo o parlamentar eleito por nós, eu acredito que a prosa e o verso serão totalmente diferentes. Tem muita coisa acontecendo nesse Brasil e é um tal de acontecer uma coisa hoje e esquecer o que aconteceu no passado. Eu, num programa anterior, de ontem, eu conversava com o psicólogo Nélio Azevedo e mostrava pra ele quem é que fala hoje dos meninos que morreram no Flamengo lá. Incêndio. Quem é que está lembrando direito das questões de Minas Gerais, destas pragas que dizimaram Mariana? Agora tem uma mais recente, tem uma cidade da própria Minas Gerais que fica em Congonhas ali, tem 2.500 moradores, por exemplo, sendo retirados de dentro da cidade. E aí você não vê uma ação eficaz, é cada um tomando pra si, sabe, não há uma ação conjunta do Ministério Público que deveria se unir. Agora o Ministério Público, pega esse vídeo número 2, acabou de acionar, vale, né? E tem mais que ser acionada, porque nós não podemos permanecer calado. Coloca esse vídeo, por favor. O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública com 19 pedidos de condenação para a mineradora Vale. O documento aponta as medidas necessárias para a reparação de danos trabalhistas após a tragédia em Brumadinho, como o pagamento de indenizações por dano moral individual, coletivo e prazos para estes pagamentos. Mais de 3 bilhões de reais são pedidos na ação. Há dois meses, a barragem 1 da mina Córrego do Feijão se rompeu e matou 214 pessoas. 91 continuam desaparecidas. 300 pessoas. Meu Deus, você acabou de falar mesmo. Essas 91 certamente encontradas ou não estão mortas. São mortas, é. Nós estamos diante de uma situação extremamente grave em que parece-me que falta seriedade por parte de alguns nichos empresariais no Brasil, normalmente falando aqui da Vale, que é o ponto que estamos aqui a citar. Não basta apenas garantir judicialmente os 3 bilhões e 600 milhões de reais. Esse dinheiro, ele tem que ser dissolvido, tem que ser entregue, tem que ser aplicado, porque pega-se o dinheiro, deixa contingenciado lá os 3 bilhões, aí iniciam-se longas ações judiciais com recursos e mais recursos da Vale bloqueando a não saída do dinheiro e, no final, não serviu para nada, só para apresentar na televisão ou nos meios de mídia. Eu fico imaginando, nesse tempo, você como bom mineiro, o desespero de quem mora perto de um negócio desse. Eu estava vendo, por exemplo, Caldas, que eu conheço bem, que é lá no sul de Minas, eu sou da região, sou paulista, mas colocadinha, minha cidade faz divisa de estado e município com postos de Caldas, que é a região ali que você vai a Caldas e tudo mais. E todo mundo apavorado, esses moradores, 2.500, mais de 2.500 moradores de Congonhas, sendo retirados de suas residências, mostraram, eu vi, na poderosa, se não me engano, até os carros ficaram para trás, tudo ficou para trás, a pessoa basicamente saiu com a roupa do corpo, Manoel. Essa minerada deve estar sofrendo sobremaneira. Eu, assim, estou ouvindo frequentemente, lendo jornais, cidades diferentes, onde são disparados aqueles alarmes para avisar do risco. Então, eu fico pensando em você morar numa cidade onde você está ali, de repente, dormindo, ou às vezes trabalhando, e toca um alarme ali com o risco de uma dessas represas vir a ter esse mesmo fim que a gente viu em Brumadinho. E o que me chamou mais atenção na época, quando teve esse acidente de Brumadinho, foi saber que a tecnologia que se criou para aquela represa, ela já é uma tecnologia que está, desde 1970, ela não é mais aplicada no Chile, que é um país basicamente também de muita mineração, como é o caso de Minas Gerais. Então, você vê que eles lá baniram, desde a década de 70, esse tipo de represa, e somente agora, no caso, é que vem o governo a proibir esse tipo de represa no Brasil, e não tem como acabar com todas, porque são várias desse tipo. Então, assim, isso me traz o pensamento de que, no Brasil, infelizmente, a gente falta muito planejamento, ou seja, parece que a coisa só é feita depois da tragédia ocorrer. E aí, quando ocorre isso, é sempre uma tragédia atrás de outra, né? Então, a gente teve nessa cidade, eu não duvido, não querendo, claro, desejar isso para ninguém, ter outros desastres com outras represas, assim, no caso. Deus nos livre disso, né? Mas, lamentavelmente, Deus só faz a parte dele, né? Se deixaram fazer um trem estragado lá, que já está abiaçando o rompimento, o que que pode fazer? As tragédias existem por falhas humanas. Complicado. Tem uma coisa que é interessante, um ditado, que fala que é melhor prevenir do que remediar, não é? E o que a gente observa é que os órgãos que cuidam da prevenção, da cautela em relação à fiscalização dessas barragens pelo Brasil afora e, principalmente, em Minas Gerais, falharam. Vai desde o Ministério Público até os órgãos de fiscalização competentes, tanto de governos estaduais, do governo estadual de Minas, quanto do governo federal. Quer dizer, então, vai deixando ali, como o doutor Leandro falou, no banho-maria, não vai se importando. Aí, depois que estoura, cria um clima de histeria na cabeça das pessoas, de loucura, de insanidade, que ninguém não pode pegar nem a carteira de identidade, senão a barragem vai estourar, também não é bem assim. Eu acho que a gente tem que ter cautela, mas tem que dar, pelo menos, a oportunidade das pessoas tirarem seus carros, seus documentos, seus pertences familiares. Então, as coisas têm que ser moderadas. Não podemos criar esse ambiente de loucura que está sendo criado naquela região ali de Minas Gerais. A verdade é uma só. Nós vivemos um momento de meia loucura no Brasil inteiro. Você olha politicamente, dá a impressão de que está todo mundo louco. Você olha juridicamente, dá a impressão de que está todo mundo muito doido. E o pior é o seguinte, aí um fica batendo com o outro, o outro batendo com um, e a gente não sabe onde vai chegar. Sinceramente, para a gente arrematar um minutinho para cada um. Começa você, Yuri. Tem jeito? Jeito sempre tem, absolutamente tem. É só trabalhar com seriedade, que é o que a gente busca todos os dias nesse país. É olhar com mais carinho para a população pobre brasileira. Ter responsabilidade na aplicação dos negócios. Jeito tem. Parece-me que vai demorar esse jeito chegar. Mas penso que estamos caminhando. De forma lenta. Mas estamos caminhando. Tem jeito. É como diz o Ditar, a esperança é a última que morre. Diante disso, eu penso o seguinte. Principalmente dos nossos atores públicos, eu acho que nós temos que exigir mais cuidado com as colocações, com a forma como... do trato, no caso. Então, o que eu observo hoje em dia é que cada um está no seu mundinho ali, no caso, e aí a questão não vendo a sociedade como um todo. Então, isso é o que eu mais sinto falta no Brasil, é um conceito de nação. Ou seja, não que apenas o meu grupo vai ser ali atingido, mas eu tenho a preocupação da nação. Então, eu acho que falta muito isso. E a base disso tudo é educação, na minha opinião. Educação. E também anda mal das pernas. Mal das pernas. Meu Deus. Precisamos ser uma família de verdade. O Brasil precisa ser uma família de verdade. Olha, que haja uma boa briga na época da política, da eleição, tudo bem. Agora, saiu um vencedor, ele é o presidente da República ou o governador do Estado, daqueles que votaram nele, do que não votaram. A maioria... E todos estão no mesmo barco, né? E todos estão no mesmo barco. Está faltando um pouquinho de consciência real disso. E, principalmente, parar com as picuinhas. Sabe? Olha, redes sociais funcionam? Funcionam. Mas tem hora que elas fazem um mal. E a nação brasileira está sendo acometida por esse mal, graças a uns teclados mal aproveitados. Meu Deus. Quer falar, Yuri? Quero. Recentemente, nós tivemos agora, esses dias aí, para trás, foi protagonizado por dois deputados federais, uma discussão horrível na rede social, um chamando o outro, foi Kim Quiri e Joyce Halsman, um chamando, a Joyce chamando ele de moleque e o Kim chamando de cara de pau. São coisas que, realmente, como dois parlamentares, duas excelências, não fica bem nas redes sociais. Tudo bem. Antigamente, até para xingar, o cidadão dizia, vossa excelência é um grandissíssimo... Completa você aí. Já mandaram a gente calar a boca, mas vai rapidinho. E, para essas vezes, até uma coisa assim, meio infantil, né? A gente vê no Twitter quem quer ser o mais trend topic, o assunto mais falado do momento. Então, fica aquela briga de egos ali que, realmente, não leva a lugar nenhum. Tudo bem, é isso. É bom demais, né? É, depois que até o Papa tirou a mão para ser beijada, mano velho, a gente pode esperar qualquer coisa. Grande abraço. Obrigado.